Olá, hoje vamos narrar o testemunho de Tereza Cristina Martins Bittencourt, Mãe Unida em Oração Internacional do Rio de Janeiro, capital. Um testemunho que mostra a urgência de estarmos na brecha, clamando a Deus pela vida dos nossos filhos. Estava fazendo tudo errado com minha filha. Sou mãe de três adolescentes, um filho de 17 anos, uma filha com 15 e a mais nova com 12 anos. Passei por uma dificuldade muito grande quando minha filha de 15 anos, que era muito tranquila, uma filha muito obediente, fazia parte do louvor da igreja, era uma das professoras auxiliares dos adolescentes. Ela entrou para o ensino médio e ficou totalmente diferente. Ficou rebelde, não queria nos ouvir, vivia em baladas com as colegas da escola. Descobrimos que fugia de madrugada e chegava pela manhã. Ela pulava à janela enquanto dormíamos. Um desespero. Meu esposo e eu não sabíamos mais o que fazer. Eu não entendia por que daquele comportamento, se tudo fizemos para que nossos filhos tivessem o melhor. Eu não podia falar nada com ela que me respondia agressivamente, só faltava me bater. Estava totalmente desnorteada, desesperada e com medo das consequências que minha filha poderia ter neste caminho sem volta. Eu comecei a usar da força da minha autoridade como mãe, sem nenhuma sabedoria. Como que podia aquilo acontecer comigo, visto que meus outros filhos eram totalmente diferentes em tudo? Foi quando entendi que precisava de ajuda como mãe. Fui convidada por uma senhora para ir participar de um chá na Sociedade Bíblica do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Pois iria falar uma irmã sobre o poder da oração e como Deus iria iluminar minha vida, me dar discernimento para ajudar na criação de minha filha. Quando cheguei, já tinha começado a programação e sentei mais atrás. Passado alguns minutos, a pessoa que me convidou não apareceu. Eu me senti extremamente deslocada, mas o Espírito Santo me incomodou para eu ficar e ir mais para a frente. Assim fiz. Quando fui ver, a preletora começou a falar sobre fé. A fé que vê o invisível, a fé que crê no incrível e a fé que recebe o impossível. Citou algumas mulheres da Bíblia que são referências para nós. Dentre elas, Ana, que clamou a Deus para ter um filho. Falou sobre Esther, que jejuou e orou três dias pela libertação de seu povo. Sobre Joquebede, que usou de estratégias para salvar a vida de seu filho Moisés. Ela falava de tal maneira que não conseguia desviar os meus olhos. Era como se eu estivesse hipnotizada. Eu fui anotando tudo e em dado momento ela falou Mãe, ame seu filho. Tenha paciência com ele. Ele precisa de você. Não diga palavras de maldição sobre a vida dele. Não diga que ele não presta, que ele não vale nada. Que a melhor coisa seria você nunca tê-lo concebido. Seu filho precisa de você. Mude seu comportamento. Diga que o ama. Diga palavras de bênçãos para ele. Cite versículos bíblicos com promessas. Que ele é o melhor filho que você tem. Que é o presente que Deus deu a você. Abençoe seu filho. Ore por ele. Deus vai entrar com providências e vai mudar o seu filho. Eu creio no poder da oração feita em nome de Jesus Cristo. Mãe, creia. Creia. Pois nada resiste ao poder da oração. Há poder no nome de Jesus Cristo. Exatamente assim que ela foi falando. Tão logo terminou a reunião, fui falar com ela. E ela me explicou sobre o Ministério Mães Unidas de Oração Internacional. Como funcionava. Não perdi mais tempo. Fiz minha inscrição. Recebi todas as informações. E comecei a agir. E entrar na batalha espiritual pela vida de minha filha. Convidei outra mãe para orar comigo. E ela aceitou imediatamente. E assim, começamos nossa batalha em oração. Juntas. Orando em concordância. Telefonei para a irmã Jânia Esther. Que me auxiliava com orientações e oração. Ao nos reunirmos no grupo, sempre ouvia uma palavra de fé. E a cada orientação, fui aprendendo a orar as promessas bíblicas. E a lidar com minha filha. Primeiro, houve a mudança em mim. Eu precisava ser transformada. Eu não sabia orar. Eu não sabia o que era oração. Eu não sabia o que era guerra, batalha espiritual. Fui tendo sabedoria em lidar com ela dia após dia. Passei a seguir os quatro passos para a oração. Louvor, confissão, ação de graças e intercessão. E a entender o propósito da oração. Junto com as outras mães. Foi então que comecei a ver uma mudança muito grande na vida da minha filha. A maneira amorosa com que eu a tratava. Mudou totalmente seu jeito de ser. Não brigávamos. Não colidíamos. Fomos trabalhando sua autoestima. Suas frustrações. Arrumei tempo para dar atenção a ela. E conversávamos muito. De forma tranquila, pacífica. Minha filha abandonou as mais companhias. A vida errada que estava vivendo. E hoje, minha filha, por sua própria vontade, vai comigo para a igreja. E eu estou extremamente feliz. Minha filha foi transformada por causa da oração feita em nome de Jesus Cristo. Orando as promessas bíblicas. Sou extremamente grata por fazer parte do ministério. Pois tenho aprendido muito. Principalmente sobre a oração. Como mãe, hoje sei que Deus trabalhou primeiramente em mim. Para que eu entendesse que eu estava fazendo tudo errado com minha filha. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.